A pobre Cinderela costura suas próprias roupas com tecidos muito simples. Faça uma blusa de manga comprida de tecido azul bebê. Experimente! Eu gosto dessa camisa! Você pode me ajudar com o colete? Faça aberturas pra cabeça e os braços. Agora o colete tá pronto! Sua saia simples desce até o joelho. Ela usa um avental branco. Seu cabelo fica em um lenço pequeno e arrumado. O que você quer dizer com chinelos de vidro? Sapatos pretos são adequados pra andar em casa. Cinderela acorda quando os galos começam a cantar. Seus amigos ratos acabaram de acordar também. Ela se espreguiça e começa a se preparar. Eu tenho tanta coisa pra fazer! Ela amarra o cabelo e vai fazer suas tarefas. Ela precisa alimentar todos os animais. Os cavalos estão com fome. Comam, meus amigos! Os patos, gansos, galinhas correm pra comer seus grãos. É bom começar o dia ajudando meus amigos de penas. Pinte três tampas de plástico da mesma cor. Agora você tem bandejas de barro pra servir. Cinderela ajuda seus amigos animais. Ela tá fazendo café pra madrasta e as irmãs adotivas. Ela serve o café na cama. Ou elas ficarão com raiva dela. Ela tem muito o que fazer todos os dias. Pinte um palito de picolé com uma cor escura. Escolha alguns sinos bonitos. As irmãs e a madrasta de Cinderela chamam por ela sempre que precisam de algo. Assim que ela terminou de preparar o café, os sinos começam a tocar. Alguém deve querer alguma coisa. Cinderela! Cadê você, sua preguiçosa? Nós estamos com fome! Já estão indo, só um minuto! Ela carregou as três bandejas pra trazer o café. Corte a parte das cerdas de uma escova de dente velha. Lixe as bordas. Essa escova pode limpar qualquer coisa. Apare as cerdas. Use um recipiente de plástico como pá de lixo. Pinte de vermelho. Uma vara de bambu é útil. Essa vassoura de linha de bordar tá pronta pra varrer. Prenda a um cabo de madeira usando linha áspera. A Cinderela pode usar esse esfregão pra manter a casa limpa. Um ratinho procurava por comida. Mas é difícil controlar essa cauda longa. E se espalhou por toda a parte. Ai, tadinho do ratinho! Tô feliz que você esteja bem. Cinderela limpou tudo. E agora ela precisa lavar o chão pra que sua madrasta não fique braba. É difícil limpar a casa inteira. Eu gostaria de ter uma pausa. Corte um copo de iogurte. Prepare tábuas pra fazer uma cesta. Cubra o exterior. Depois o interior. Amarre com cordas. Cinderela se limpou e depois pegou o cesto de roupa suja. Sua madrasta e as minhas irmãs deixaram roupas em... Todos os lugares. Ela tava tão chateada que até chorou um pouco. Mas ela foi em frente e começou a lavar as roupas de todos de qualquer maneira. Corte o tecido em pedaços. Olha quantos são! Costure os quadrados pra fazer uma colcha. Cinderela pegou todos os restos e amarrou antes de ir pra cama. Ela se sentou e abriu o tecido pra costurar. Ela pegou um pouco de linha e uma tesoura e começou a costurar. É um trabalho árduo, mas a colcha vai mantê-la aquecida no inverno. Ela se cobriu com um cobertor e adormeceu. Amanhã será um dia difícil e agitado. A rica cinderela é exatamente o oposto da nossa velha amiga. Esse espatilho de sedim fica bem nela. Reúna o tecido pra fazer uma saia grande. Vamos deixar esse vestido ainda mais luxuoso. A pedra grande no cinto é incrível. Ela tem mangas bufantes e strass no decote. Uau, esses são seus sapatinhos de cristais lendários! Ela tem brincos de diamante. Vamos mudar o penteado dela. Dê a ela uma faixa de cetim também. Nossa cinderela tá pronta pra impressionar todos. Principalmente o príncipe. Minha madrasta me deu muito o que fazer. Eu nunca vou terminar isso. Máquinas de lavar roupa? Até parece! Tudo que ela tem é um balde e um poço. Então tem que lavar tudo à mão. A água tá congelante. Não sei quanto tempo mais vou conseguir fazer isso. De repente, uma fada aparece do nada. Senti que você estava triste. Então vim ver você. Minha fada madrinha! Por que você tá lavando a roupa? E o baile? Cinderela foi cercada por brilhos mágicos e seus tristes trapos se transformaram em um lindo vestido. Você é minha princesinha! Mas minha madrasta não vai me deixar ir ao baile. Quem se importa? Não se preocupe, seu trabalho estará concluído a tempo. Os pássaros cantam pra animar a Cinderela. A madrinha arruma o vestido. A magia dela realmente funciona! Coloque uma estrela de madeira em um palito. Cubra com tinta acrílica dourada. Parece uma varinha mágica de verdade. Adicione um pouco de glitter e tá quase pronto. Uau! Enrole uma fita fina de ouro ao redor da alça. Essa varinha é tão mágica! Foda madrinha, como faço pra chegar ao baile? Não se preocupe. Vamos pensar em algo. Que tal... Patins? Não, isso é estranho. Talvez um skate? Não tenho certeza. Nem eu. Que tal uma bicicleta? Não ando de bicicleta. Ah, já sei. Uma carruagem. Cinderela gostou dessa ideia. É perfeita pra uma princesa. Meu sonho se tornou realidade. Cinderela pulou na carruagem, sabendo que ela tinha que estar de volta à meia-noite. Corte um grande relógio de isopor. Lixe as bordas. Modele as laterais com gotas de cola quente. Pinte o relógio pra parecer madeira escura. Adicione sombreado dourado pra fazer com que pareça mais antigo. Recorte um mostrador de relógio. A varinha faz os ponteiros começarem a se mexer. Cinderela chegou ao baile. Ela já tá dançando com o príncipe. Eles têm uma química, você não acha? Mas ela tá ficando sem tempo. Cinderela olha pro relógio e engasga. Eu tenho que me apressar. Desculpa, eu tenho que ir. Espere! Não vá! Onde você tá indo? O príncipe tá tão triste. Tudo que ela deixou pra trás foi um sapato. Espere o quê? Cinderela voltou! A magia continuou forte. E ela ainda é uma princesa. O amor deles é tão forte. Despeje um pouco de glitter. Amasse um pouco de argila e faça um sapato de salto alto. Molde o calcanhar e a ponta. Cubra o sapato com tinta acrílica perolata. Uma fita fina envolve a borda. Na ponta tem um laço com uma joia preciosa. Que lindo! Hora do chá! O príncipe nem percebeu quando Cinderela trouxe o chá. Querido, faça uma pausa. Ele largou o livro. Precisamos de xícaras de chá. Você é tão atenciosa. Mas é uma pena que esteja vazio. Como eu deixei isso acontecer? O príncipe correu para pegar algumas flores e voltou com um buquê enorme. Au! Cheira tão bem! Você é o melhor! Que casal feliz! Cinderela coloca as flores no vaso e ele nunca mais fica vazio. Podemos transformar esse velho espelho de boneca. Limpe as decorações antigas. E corte uma nova moldura linda. Adicione volume com cola quente. Pinte de branco com detalhes em ouro e bronze. Que acessório legal! Esse é um dia especial para Cinderela e seu príncipe. O príncipe tem uma surpresa para ela. E ela está super ansiosa para ver. Mas ela precisa cobrir os olhos primeiro. Aproximar-se do presente. E voilá! O que é isso? Cinderela abre a caixa. Ela adora o que vê. É uma linda tiara. Eu não consigo acreditar. Fica bem em mim. Veja por si mesma. Você gostou disso? Eu amei! Você é a princesa mais linda do universo. Estamos muito felizes por esses pombinhos. Os sonhos se tornam realidade. E Cinderela está vivendo o seu sonho. Gostou do nosso novo vídeo? Então curte, se inscreva em nosso canal. E sempre acompanhe todos os nossos novos vídeos aqui em LaliLoo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti